100, entre 100 programadores iniciantes, ficam preocupados em decorar comandos da linguagem, do framework. Afinal, programação é decoreba? Olá, CDF! Seja bem-vindo, mas esse CDF Café é onde nós iremos, então, dizer para você se é preciso ou não ser um decorador profissional para decorar todos os códigos possíveis e imagináveis. Enquanto eu tomo esse gole aqui, vai dando um like e se inscreva no canal. Isso, e aproveita e compartilha esse vídeo também, vídeo com quem está começando, tudo bem, hein, Gabriel? Tudo bem. Olha, acho que muita gente tem essa dúvida, tá? Quando a gente ia começar a programar, a gente ficava preocupado em guardar os comandos, a sintaxe das linguagens. Isso é perfeitamente comum de acontecer, é normal de acontecer. Agora, depois de um tempo, a gente vai vendo que a gente, nós programadores, somos solucionadores de problemas. Então, a gente não necessariamente precisa ter decorado todos os comandos, todos os parâmetros, todas as funções e todas as nuances de uma linguagem. Isso não existe. Não, não existe mesmo, tá? Independente de você estar entrando hoje na profissão ou se é assim como nós, está aí há mais de 20 anos programando. Imagina só, se a cada linguagem que a gente passasse desse período todo, nós tivéssemos que decorar tudo o que existe nela. Nós já teríamos decorado esse livro aí, por exemplo. Olha só, dá uma olhada. Muita gente compra livro, e eu também fazia isso, olhava assim, putz, é um livro grossão, é a Bíblia, vai ter tudo o que eu preciso saber. Aí eu começava a ler do início ao fim, e aí você falava, pronto, agora eu sei programar em C Sharp. Isso acontecia? Não. Doce ilusão, quando chegasse na página 1853 do livro. Aí eu comecei a perceber que os livros, eles têm muita utilidade para a gente aprender a programar, mas eu usava eles como um guia para resolver os problemas. Aí o Gabriel passou de carregar aquele para carregar esse, assim, né, porque era mais prático. Não, mas não era. A minha técnica para usar livro era o seguinte, eu comprava um guia de consulta rápida, e aí eu rapidamente lia o guia, e o autor, muito provavelmente, ele precisou condensar aqui as informações mais importantes. Então, com esse livro, eu já tinha uma base boa para entender um pouco das funções, das funcionalidades, da sintaxe e etc. E, obviamente, a gente mantinha, nós temos vários desses livrinhos aqui, que a gente mantinha na mesa mesmo, no escritório, e quando fosse preciso, ia lá e dava aquela consultada. Isso numa época em que não existisse o Tech Overflow aí. Exatamente. Tranquilamente. E aí, sim, quando eu tinha necessidade de falar assim, olha, agora sim, eu vou precisar de uma coisa mais pesada, pesada literalmente, mas que tenha mais informações, a gente tinha a documentação oficial, mas a verdade é que nem todas as tecnologias, na época, a gente achava documentação na internet. Então, os livros, esses livros meio que bíblia, eles ajudavam muito. E aí, sim, eu sentia a necessidade de ler, de entender mais profundamente, e aí partia para um livro maior. Agora, sempre usei eles como uma consulta, um guia de consulta, não um livro de história que você começa a ler, capítulo 2, capítulo 3, nunca fiz isso. Olá, jovem! Eu sou o Gabs Ferreira da Lura e eu venho aqui hoje te fazer um convite. Gente, você quer aprender Python e Data Science? Então, tem uma oportunidade legal para você começar a dar os seus primeiros passos nessa área, num evento chamado Imersão Dados da Lura. Ele vai ser 100% online e gratuito e vai acontecer dos dias 3 a 7 de maio. Eu espero você lá, o link para inscrição vai estar aqui na descrição desse vídeo. Tchau, jovem! Agora, vamos pensar assim, num primeiro momento, quando a gente está começando a aprender, é muito comum a gente copiar o código mesmo, né? E participar, às vezes, pegar um projeto que já está pronto e simplesmente reproduzir ele. Isso é extremamente válido para quando você está começando. É o primeiro passo que você vai dar, acho que em vários aspectos. Daquela motivação de, nossa, eu fiz isso acontecer, eu consegui, né? E ali o processo, ele tem que ser o seguinte, você faz um primeiro momento, você entende o que está sendo feito ali, não adianta simplesmente copiar ABC, ABC e está igualzinho. E se trocar ordem, eu já não consigo fazer e isso não vai resolver. Então, assim, acho que a nossa sugestão... Ou não entender o que está sendo feito, só simplesmente replicar. É um grande erro, né? É perigoso também a pessoa ficar só nesse processo. Eu acho que o ideal, principalmente em cursos, porque é natural em cursos, por exemplo, os cursos online, você assistir uma aula, a pessoa está desenvolvendo um projeto, você está ali replicando o que a pessoa está fazendo, ou você pode simplesmente assistir observando a pessoa resolver o problema. E depois você vai tentar aplicar isso de memória ou pesquisando. Agora, o importante é você conhecer o processo, os fundamentos, né? Da linguagem, da tecnologia que você esteja trabalhando. Eu acho que é aí, sim, que o processo de aprender acontece. E isso é doloroso, cara. Isso leva tempo. Não é fácil, né? Então, acho que a nossa dica, condensando um pouco do que o Gabriel falou, é justamente isso. É num primeiro momento, você simplesmente copiar ali aquele projeto e ir fazendo junto com quem está desenvolvendo para você. E num segundo momento, é realmente fechar aquela videoaula, aquele curso e desenvolver aquilo dali você mesmo do zero. Implementando alguma coisa diferente, solucionando um problema diferente. Mas, principalmente, entendendo o que está sendo feito, né? Exatamente. Não consulte a videoaula, porque ali já vai estar a solução pronta. Ali já está mastigado, né? Você já tem a resposta para aquele seu problema exato. E você tem que tentar ali, de alguma forma, vislumbrar o que você vai vivenciar no seu dia a dia no mercado. E que é justamente buscar a solução daquilo que você precisa. Então, assistir uma videoaula de desenvolvimento de um projeto, por exemplo, não é só assistir ali os 50 minutos, uma hora, uma hora e meia desse desenvolvimento. Você vai assistir uma vez, vai ali experimentar um pouco da tecnologia. Depois, você vai tentar utilizar, criar essa solução sem consultar a videoaula, mas consultando ali o que é totalmente natural. Você consultando documentações e tudo. Mas você sabe qual é o processo que você precisa ter para desenvolver a solução. Eu acho que aí, sim, é que a gente começa a realmente aprender. Mas, às vezes, numa videoaula de uma hora, você vai ficar... Tá chovendo muito aqui, gente. Ou é o Thor que está chegando. Numa videoaula de uma hora, muitas vezes, você vai levar até o dia inteiro para você compreender completamente ali o que está sendo feito e você tentar reproduzir. E aí, sim, quanto mais vezes você reproduzir problemas, você solucionar problemas e você criar projetos e soluções, aí, sim, você começa a decorar algumas coisas da linguagem. Exato. Que também é comum, né, gente? Imagina, se você está ali, por exemplo, há dois anos desenvolvendo ou utilizando uma determinada linguagem, é comum que você decore os comandos que são feitos com ela. Então, você... É o processo normal da vida. Agora, a partir do momento que você largou aquela linguagem e tem que ir para uma outra linguagem, você vai readaptar e você vai utilizar esse conhecimento que você tem na linguagem nova. Então, é um processo normal, né? Deixa eu dar um exemplo aqui. Ano passado, 2020, logo no iniciozinho do ano, eu comecei a estudar muito Flutter. E estava muito empolgado. Cara, eu adoro Flutter, adoro Dart. Agora, eu fiquei realmente uns três meses só programando em Flutter. Cara, cada vez que eu criava ali um projeto, criava ali uma solução, putz, eu já estava no automático. Hoje em dia, se eu... Eu já estou um tempo sem mexer, né? Hoje em dia, se eu for fazer, eu sei que eu vou demorar. Quer dizer, ah, então você esqueceu tudo o que você fez. Desapreendeu. Não, os fundamentos, o funcionamento do Flutter, eu já sei, já está comigo. Aquilo não vai embora. Eu tenho só que voltar a praticar. Então, essa é a diferença. E aí, eu gosto muito de fazer associação com esporte. Se você pegar o Michael Jordan, né? Um dos maiores jogadores de basquete do mundo. Ele tem os fundamentos do basquete, não tem? Claro. Tem. Muito provavelmente, durante um período da vida dele, ele só treinou os fundamentos. Ele não queria saber de... Ah, vou acertar todas as sextas de três, ou vou fazer todos os bloqueios, ou vou... Não, ele treinou aquilo mais simples. Então, muitos atletas, às vezes, eles treinam o mais simples. Por quê? Para eles se manterem ali com aqueles fundamentos. E durante muitos anos na carreira dele, depois de muito treino, a gente, no caso dos atletas, adquire a memória muscular. Ou seja, ele já sabia o movimento que ele ia fazer, mas ele não precisava necessariamente ficar pensando. No nosso caso, a gente, enquanto programador, a gente tem que usar o cérebro. Então, a gente usa a nossa memória da linguagem para conseguir reproduzir. E aí, sim, a gente usa essa parte decorada. Mas a solução já está na nossa mente, porque a gente já tem os fundamentos da linguagem, da tecnologia. Então, por exemplo, se hoje o Michael Jordan, se ele chegar aqui em casa, tem uma cesta de basquete aqui em casa, se eu mandar ele arremessar ali de três, pode ser que ele erre. Porque a tabela está mais baixa. Mas pode ser que ele erre, mas eu falar, pô, o Jordan é ruim. Não, ele tem os fundamentos, aquilo está nele, ele não vai perder. Agora, se ele treinar, um pouquinho que seja, muito provavelmente, ele vai acertar muito mais do que eu. Mesmo com a altura diferente. Mesmo com a tabela mais baixa. Não tem problema nenhum de usar e abusar de consulta na hora de programar. Seja em qualquer que seja a plataforma. Seja um stack overflow, um livro, um amigo do lado, documentação. E hoje em dia, a própria ideia, as ideias, ajudam demais nisso. Teve uma live que nós participamos, que eu lembro que estava o Branas e que ele falou algo que me marcou, que é muito engraçado, que as pessoas falam que é normal. A diferença entre o júnior e o sênior é que o sênior sabe exatamente o que perguntar para o Google e o júnior não. Então, talvez seja essa a diferença. Tem um tweet também que a gente já colocou em um vídeo há um tempo atrás de um engenheiro do Google que desenvolveu ali um SDK e ele mesmo se envolveu durante alguns anos, durante esse projeto, fez treinamentos e depois ele saiu do projeto. Ele não estava mais... E ele mesmo estava consultando a documentação que, muito provavelmente, ele escreveu para saber como se criava usando o SDK depois de uns anos. Ou seja, é totalmente natural. Sabe quantas vezes eu ia trabalhar, quando eu trabalhava em banco, eu ia trabalhar todo bonitinho, com camisetinha, todo bonitinho e levava a minha mala. Sabe o que eu usava, levava na minha mala? Não era papel em branco. Eram livros, apostilas, tudo que me ajudasse a desenvolver. E não tinha nada de errado disso. Eu usava e abusava e aquilo me ajudava demais. Então, se eu com 23 anos continuo consultando documentação, qual o problema de você que está iniciando consultar também? Não tem problema. Então, não se preocupe em decorar. E aí vai outra dica também, que eu acho que a gente tem que dar aqui, que eu acho que é importante. As pessoas que fazem recrutamento e querem aferir se as pessoas têm ou não conhecimento em uma determinada linguagem, não achem que as pessoas são compiladores humanos. Eu acho que isso é muito errado. Eu acho que é uma falha ali no processo, né? Pedir para você fazer alguma coisa em papel. Eu já vi isso, né? Então, não faz muito sentido, né? Justamente porque no momento que você vai trabalhar no seu dia a dia, você vai ter a sua ideia para ajudar, vai ter a consulta, vai ter tudo mais. Então, recrutadores, puxa vida. Coloquem o processo seletivo de uma forma mais natural ao dia a dia. Genérico, uma linguagem neutra, assim, que dê para resolver o problema. E não de ficar checando sintaxe num papel, entendeu? Que não faz sentido nenhum. Então, eu acho que esse é um apelo que a gente pode fazer aqui. Até porque eu acho que todo mundo que desenvolve precisa ler documentação. Diz aí para a gente aí no comentário, para a gente saber. O que você acha? A gente sabe que tem algumas documentações que são meio difíceis, né, gente? Não são muito boas, mas tem outras que são ideais. E tem aqui canais como o Código Fonte TV que te ajudam aí simplificando um bocadinho o conteúdo que está lá na documentação. Espero que tenhamos respondido essa questão que aflige a comunidade dev há muitos anos. Que nós tenhamos te deixado mais tranquilo aí do outro lado. Então, nós vamos ficando por aqui. Deixa o like, deixa o seu comentário com a gente também. E não esquece de compartilhar esse conteúdo com quem está iniciando, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri